Bem distante Parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa e você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora Que Deus vai tirar você desse vento Se apura do inimigo contra ti e se levantar Ele ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi remido e separado Para vencer e reinar com ele Deus vai na frente Garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos porque ele é Deus Vai sair a guarda rocha Com este Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito Exaltou-se as tragras e humilhou O tal de Faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Mas a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Não há Deus como esse Deus Ele é Deus Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim Elohim El Shaddai Adonai Adore o nome dele Faz a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Faz em ti um campeão Quem é o homem que teve o poder De andar sobre o mar Quem é ele que pode fazer o mar Se calar No momento em que a tempestade vier Te afogar Ele vem com toda autoridade E manda acalmar Quem é o homem que teve o poder De fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxugados